Depois eu entrei para um mercado chamado Marketing Multinível. Esse mercado mudou a minha mentalidade, o meu modo de enxergar as coisas. E foi através desse mercado que eu conheci o Cleber e que eu conheci o Tiago. E no Marketing Multinível, a gente aprende algumas coisas de forma individual. Dentre elas, a gente expande a nossa mente. E aí tem uma frase que diz, uma mente depois que ela é aberta, jamais ela volta a seu estado natural. Quem disse isso foi eu? Albert Einstein. Albert Einstein. O cara fez... Não tem nada a ver comigo, ele é inteligente. Ele é inteligente, ele é inteligente. E aí, no Multinível, a gente tinha muito reconhecimento. Então, cara, o cara vendeu lá dois perfumes, pô, parabéns. O cara vendeu dois kits de perfume, parabéns. Então, tinha muito esse negócio de reconhecimento. E eu me identificava muito com isso. Então, ficou uma semente no meu coração. Eu falei assim, pô, quando eu tiver uma empresa, eu quero trabalhar a parte de reconhecimento nos colaboradores. Se um dia... Consegue executar isso hoje? Hoje, talvez, sejam um dos nossos diferenciais. Hoje, a gente não só reconhece os colaboradores que batem meta, a gente reconhece os colaboradores novos na empresa. Você participou do evento, você viu que a gente reconheceu alguns colaboradores novos. E a gente tem um diferencial na empresa tradicional, que a gente dá viagem para quem bate meta. Então, a gente já fez seis viagens em um ano, né? E tem até uma musiquinha, né? E o Cláudio falou que vai cantar depois. Sim, sim. Preparar luzes, câmera, daqui a pouco. E é um diferencial, então... Calil, desculpa te interromper, mas para explicar para o nosso telespectador, o que é marketing multinível? Marketing multinível, na verdade, ele está muito ligado à venda direta de produtos. Então, por exemplo, Natura, o Boticário, Avon, são empresas de venda direta. Avon é uma empresa centenária que trabalha assim, né? Então, essas empresas, elas vendem por catálogo direto para o cliente final. Sim. O marketing multinível, ele paga em vários níveis. Então, a Avon paga em um nível. A multinível, ele paga em vários níveis. Por exemplo, eu indico você, você compra o produto, você indica a sua mãe que compra o produto, você ganha uma comissão, eu também ganho e quem me colocou também ganha. E isso é... Em escala. Isso é separado em escala. Então, o nome multinível, ele vende em vários níveis. E o marketing é o marketing, que é a venda direta.